Olá, meus irmãos, tudo bem? Estou aqui às margens do Açudo e Velho, no monumento a duas figuras importantíssimas da cultura nordestina, o Luiz Gonzaga e o Jax do Bandeiro. Estou aqui para avisar a todos vocês que faltam apenas 30 dias para o nosso encontro, que vai acontecer de 24 de fevereiro até o dia 1 de março. Nós vamos estar todos reunidos presencialmente aqui em Campina Grande para mais uma edição da Consciência Cristã. E participando presencialmente do evento, você vai ter a oportunidade de conhecer monumentos como este e outros que estão aqui às margens do Açudo e Velho, como o Memorial à Bíblia e o Museu dos Três Pandeiros. Então faça a sua inscrição, compartilhe com seus amigos, com seus familiares e vamos juntos participar da 24ª edição da Consciência Cristã. E não esqueça, o evento será presencial, nós tomaremos todas as medidas sanitárias necessárias para lhes proporcionar segurança e conforto a você e toda a sua família. Ficaremos felizes em receber todos vocês em nossa cidade. Um grande abraço e que Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto